Nesses tempos em que está se falando bastante de temas como liberdade de expressão, censura, controle das redes sociais, da internet, fact-checking e so on, o título do livro atiçou minha curiosidade assim que o vi. Leitura concluída, farei um breve relato da experiência seguido de uma análise. Joshua Wong conquistou fama mundial em 2014 ao liderar o movimento dos guarda-chuvas, um grande grupo de estudantes que realizou uma série de protestos em Hong Kong em resposta a uma medida aprovada pelo parlamento chinês para limitar a participação de candidatos à eleição de 2017 nessa região administrativa especial. Exigiam sufrágio universal sem condições e o fim do controle de Pequim sobre os candidatos para comandar o governo local. Ele começa sua história informando que nasceu nove meses antes de um acontecimento basilar para o cidadão de Hong Kong, a devolução da soberania da ilha para a administração continental. Contando um pouquinho de história, para melhor situar o ouvinte, recuemos ao século XV. A era dos descobrimentos, consequência direta das grandes navegações, permitiu aos europeus o acesso a diferentes partes do mundo e, com ela, tornou possível a expansão de mercados e territórios das potências de então. O navegador português Rafael Perestrello é o primeiro europeu a desembarcar na costa continental da China, fazendo negócios pontuais na cidade de Cantão em 1516. Em 1517, o capitão português Fernão Pires de Andrade chega à mesma cidade e abre o comércio entre portugueses e chineses através do porto de Guangzhou. Mais tarde, a China cede a cidade de Macau como entreposto comercial aos portugueses. Adiante, espanhóis e holandeses, entre outros, competiam com os lusos pelo acesso ao mercado chinês. Esse processo é interrompido pela guerra entre a dinastia Ming, que governou a China de 1368 a 1644, e os Manchus, etnia do nordeste da China responsável por botar o Império Mongol para correr. O embate resultou na ascensão da dinastia Qing, que comandou a China até 1911. O comércio entre chineses e europeus renasce no início do século XVIII, em um sistema controlado pelo governo imperial, no qual algumas guildas tinham concessão para vender e comprar dos estrangeiros. Mesmo com limitações impostas aos comerciantes a partir de 1760, o fluxo de comércio cresce em média 4% ao ano até 1806. Apesar do crescimento constante, não é um comércio vantajoso para os ocidentais. Ao final do século XVIII, a balança comercial da Grã-Bretanha em relação à China, por exemplo, era deficitária. O imperador da época era um defensor orgulhoso de uma balança hiperavitária, afirmando que tudo o que a China precisava, ela mesma produzia. Entre 1793 e 1816, a Grã-Bretanha enviou missões ao imperador chinês com o objetivo de convencê-lo a abrir o mercado para produtos manufaturados britânicos e de suas colônias, ambas tentativas fracassadas. O quadro muda radicalmente quando um produto vindo das Índias Britânicas apresenta expressivo crescimento nas exportações inglesas para a China. O ópio, um narcótico viciante. O primeiro decreto proibindo seu consumo data de 1800, sem resultados práticos. Entre 1811 e 1821, o volume anual de importação do ópio na China foi de cerca de 67 toneladas. Até 1835, esse volume cresce quatro vezes e em 1839 atinge 450 toneladas, equivalendo a um grama da droga para cada um dos 450 milhões de habitantes do país na época. Graças ao ópio, por volta de 1825, a balança comercial é revertida em favor da Grã-Bretanha e o déficit chinês aumenta rapidamente. Em 1838, o imperador chinês decide combater com vigor o tráfico de ópio, enviando um comissário imperial para Cantão. Inicialmente, reprime usuários e mercadores chineses. Em 1839, a droga já ameaçava seriamente não só as finanças do país, mas suas forças de defesa. Em 18 de março, o imperador lançou um novo decreto com um forte apelo à população. As firmas estrangeiras foram cercadas pelos militares, que em poucos dias apreenderam e queimaram mais de 20 mil caixas da substância na cidade de Cantão. O Reino Unido respondeu enviando uma força expedicionária para pressionar pela liberação do comércio, pela concessão de um entreposto comercial e a compensação pelo ópio apreendido, bloqueando o Cantão e ameaçando Tianjin e Pequim. Em 3 de novembro de 1839, o governo britânico declara a guerra contra a China. Os soldados chineses, corroídos pela dependência, estavam incapacitados para defender sua pátria. Restou o apelo aos camponeses. O imperador os incitou a atacar os invadores com enxadas e lanças. Veja só que tragédia. De um lado, um exército de nóias, com armas pouco eficientes e agricultores mal equipados. E do outro, uma marinha com uma frota movida a vapor, que já empregava ferro na construção naval, cujos soldados, além de bem armados, detinham o controle de suas faculdades mentais. Aproveito e ensejo meu ouvinte para fazer uma provocação. O que pode acontecer com um país no longo prazo após liberar geral o consumo de entorpecentes? Deixe a sua opinião nos comentários, ok? Derrotada, a China assinou o Tratado de Nanquim em 1842, um documento com 13 artigos de pura vergonha e submissão. Entre eles, destacam-se Artigo 2º Artigo 4º Artigo 4º Artigo 5º Artigo 5º Artigo 5º Artigo 5º em tais portos. Em 1982, China e Reino Unido iniciam discussões para devolver a soberania de Hong Kong aos chineses, até que um acordo assinado em 1984 sacramentou que o território voltaria às mãos do governo chinês em 1º de julho de 1997. Como passamos anos ouvindo que o colonialismo é uma desgraça para os povos colonizados, logo era de se esperar que a transferência de soberania fosse muito desejada pelo pombo hongkonguês. Segundo o embaixador chinês no Brasil, em declaração publicada no site da embaixada em março de 2021, aspas, em 1º de julho de 1997, a China retomou o exercício da soberania sobre Hong Kong e pôs fim ao seu passado colonial. Criou-se com isso um precedente bem sucedido na história política em que um território perdido foi recuperado de forma pacífica e problemas legados pela história se resolveram por meio de negociações. Esse êxito foi alcançado graças à política denominada Um País, Dois Sistemas, uma inovação institucional do governo chinês para a reunificação nacional pacífica. No caso de Hong Kong, Um País, Dois Sistemas significa que a República Popular da China pratica o sistema socialista, enquanto Hong Kong, reunida a pátria como região administrativa especial subordinada ao governo central, mantém o sistema capitalista e goza de um alto grau de autonomia conferido pelas autoridades centrais. Fecha aspas. Joshua Wong afirma que isso é um engano. A solução, Um País, Dois Sistemas, negociada entre Dan Xiaoping e Margaret Thatcher e selada na Declaração Conjunta Sino-Britânica, foi uma estratégia do ditador para conter a sangria de talentos de Hong Kong e tranquilizá-los de que a cidade seria reunificada com a China continental sem perder seus sistemas econômico e político distintos. De volta ao livro, Joshua conta resumidamente como foi sua infância, sua criação cristã e como foi importante acompanhar o pai em trabalhos caritativos. A vida era tranquila e sem grandes preocupações, basicamente estudar, ir à igreja, jogar videogame e ler mangás. É na escola que começa a exercitar o ativismo através da liderança dos coleguinhas nas demandas do dia a dia. Aos 12 anos, estimulado por um amigo mais bem informado em assuntos políticos, passa a ler sobre a situação do país e fica chocado ao descobrir como operava o sistema político em sua cidade segundo determinava a lei básica, o que ele descreve como um conjunto de concessões penosas feitas pela Grã-Bretanha durante as negociações de transferência da soberania. É oportuno explicar como funciona o sistema eleitoral imposto pelo governo chinês em Hong Kong, não só para entender o que revoltou o povo, mas também para chamar sua atenção sobre como o nosso próprio sistema pode ficar muito ruim em um dia, ou ainda, como as ditaduras modernas forjam um simulacro de democracia fazendo eleições, entre aspas. A lei básica prescreve três poderes de governo, executivo, legislativo e judiciário. Sob o sistema, os cidadãos comuns não têm voz na escolha do chefe executivo, o cargo mais elevado em Hong Kong. É um cargo semelhante ao prefeito de Londres ou de Nova York. Em vez disso, ele ou ela é selecionado por uma pequena comissão formada por integrantes do Partido Comunista, magnatas empresariais e grupos de interesse especiais, a maioria dos quais recebe sugestões do governo central de Pequim antes de votar. O resultado é um chefe de governo que não presta contas ao povo e que responde apenas aos chefes do norte que o colocaram no cargo. No Brasil, cada município tem seu prefeito, isto é, o poder executivo, e a Câmara dos Vereadores, o poder legislativo, ambos eleitos pelo voto popular a cada quatro anos. Em Hong Kong é bastante diferente. O chefe do poder executivo é escolhido indiretamente pelo parlamento, num jogo de cartas marcadas. O conselho legislativo, equivalente às nossas câmaras de vereadores, tem 70 membros divididos em duas subcâmeras. 35 parlamentares advêm dos Distritos Eleitorais Geográficos, ou GCs, e 35 dos Distritos Eleitorais Funcionais, ou FCs, trazidos de setores empresariais e profissionais. Os membros dos GCs são escolhidos via voto popular e os FCs são selecionados por elites dentro de grupos profissionais ou de interesses especiais, que votam com o governo e praticamente viabilizam o controle do poder legislativo pelo executivo. Joshua conta que em janeiro de 2010, os parlamentares pró-democracia renunciaram a seus mandatos em bloco, ensejando novas eleições para preencher os cargos, desencadeando uma pressão popular no governo para abolir os Distritos Eleitorais Funcionais. Para Joshua, era hora de fazer algo prático, com todo conhecimento acumulado sobre o sistema político de Hong Kong, transformando-o numa mensagem que sensibilizasse mais pessoas quanto à urgência por mudanças. Antes da eleição, fiz um post no Facebook direcionado aos estudantes e seus pais, chamando a atenção para a oportunidade e explicando, em linguagem simples, como funcionava o processo político em Hong Kong, do que tratava o referendo sobre o Distrito e por que as pessoas precisavam se unir para se livrarem dos Distritos Funcionais. Apesar de, no final das contas, nada ter mudado, o texto de um menino desconhecido, de apenas 13 anos, recebeu mais de mil curtidas e foi um sinal de que ali havia um caminho a seguir, o do ativismo político. Em outubro do mesmo ano, o governo informa a inclusão de uma nova matéria obrigatória no currículo escolar com o sugestivo nome de Educação Moral e Nacional, que tinha como objetivos desenvolvimento de qualidades morais, de atitudes positivas e otimistas, autoconhecimento, julgamento de maneira cuidadosa e razoável e reconhecimento da identidade. À primeira vista, parecem quesitos morais elevados e desejáveis, aos quais nenhum pai ou mãe zeloso imporia menor resistência, até sob o temor de ser taxado de retrógrado, anti-educação ou, pior, anti-democrático. Mas abaixo das camadas de dissimulação, o foco do governo estava em formar a primeira geração de hongkongueses à moda comunista com uma pedagogia pró-partido, sem que os pais ou os alunos se dessem conta. Se nada fosse feito, o currículo novo seria implantado nas escolas primárias de Hong Kong em 2012 e nas secundárias em 2013. Para atribuir um verniz democrático à coisa, o governo abriu em 2011 uma consulta pública. Sabe as audiências públicas que existem em algumas prefeituras no Brasil, dominadas por ativistas alinhados, nas quais o resultado sempre atende aos enseios do partido governante? Então, isso daí. Joshua conta que viu-se ameaçado com a adoção deste novo currículo nacional e decidiu agir, fundando em maio de 2011 com alguns colegas um grupo chamado Escolarismo, dedicado a esclarecer a população sobre o perigo da educação proposta. Passou os próximos meses focada em discursar, palestrar, escrever e angariar fundos para ampliar a comunicação. Em julho de 2012, a campanha se intensificou, uma vez que a ameaça do currículo comunista ficou ainda mais evidente quando um milionário de fachada e membro secreto do Partido Comunista Chinês assumiu o cargo de chefe do Executivo de Hong Kong. Após a posse, um manual de ensino publicado por um think tank financiado pelo governo é distribuído nas escolas da cidade. Em seu teor, elogios ao Partido Comunista, considerado promotor de um regime avançado e desprendido, ao lado de críticas à democracia ocidental, afirmando ainda que a política bipartidária dos Estados Unidos estava levando o sofrimento ao povo americano. Em resumo, propaganda antidemocracia bem vagabunda mesmo. Essa vacilada pôs fogo na população de Hong Kong, que foi às ruas contra a aberração que chamaram de currículo da lavagem cerebral. Joshua e seus amigos mobilizaram-se para organizar a ira popular. Ele mesmo liderou vários protestos, fez discursos, vigílias, coordenou arrecadações e falou com a imprensa. O resultado veio em setembro, quando o chefe do Executivo foi à imprensa informar que havia decidido suspender o tal currículo. Vencer a parada fez com que Joshua enveredasse de vez pelo caminho do ativismo uma preparação prática que o levou, junto de amigos próximos, a fundar o Partido Demosisto em abril de 2016. No capítulo seguinte, ele trata do movimento dos guarda-chuvas, constituído para cobrar do governo central o cumprimento da promessa feita em 2007 de que o povo de Hong Kong teria o direito de eleger seu chefe executivo em 2017 e os representantes do Conselho Legislativo em 2020. A internet está cheia de registros das manifestações e da desproporcional repressão da ditadura a manifestantes armados com perigosíssimos guarda-chuvas. É nesta fase da jornada como ativista que Joshua é preso pela primeira vez aos 17 anos. Depois, detalha a fundação do Partido Demosisto e como ganhou fama internacional em 2014 quando foi capa da revista Time. Nas 100 páginas que se seguem, o livro assume um formato de diário onde o autor relata como passou os 68 dias em que ficou preso por ter participado do que a lei chinesa chama de reunião ilegal em virtude da invasão da praça cívica em setembro de 2014. O governo esperou três anos para processar tanto Joshua quanto os amigos Nathan e Alex também líderes do Demosisto pelo crime de ocupar uma praça. Tem que rir. Cumprida a pena Joshua se dedicou a outra luta dessa vez contra o projeto de lei de extradição que permitiria ao governo extraditar suspeitos de crimes cometidos nos territórios autônomos para o continente onde não há garantia de julgamento justo e devido processo legal. Ele encerra o livro oferecendo algumas dicas de mobilização e encorajando as pessoas a irem à luta contra injustiças, a opressão e a tirania. O relato do jovem Joshua é cativante e inspirador em muitos trechos principalmente quando o leitor tem um pouco mais de informações sobre o que é a China moderna. A ditadura chinesa é uma síntese incomum de poder político, econômico, tecnológico e militar que possui olhos, ouvidos, poder e meios de ação por todo lugar dentro e fora do país, amparada por um sistema de justiça que ignora o devido processo legal. Ainda assim, pus-me a pensar um tanto desconfiada sobre questões subjacentes e mesmo ocultas a partir da luta política iniciada com o movimento dos guarda-chuvas. Quem acompanha o canal sabe que parte das obras examinadas abordam serviços de inteligência em regimes totalitários, sobretudo os comunistas. E ampliando o alcance do objeto de estudo, trazemos os impactos econômicos e psicossociais de viver sob regimes tirânicos. Tendo em si mente, considerei estranho Joshua conseguir atuar com tanta liberdade e zero consequências graves para os padrões comunistas no período retratado no livro. Sei que ele foi detido no aeroporto de Taiwan, preso, assediado, ameaçado, processado e condenado, mas tais pressões não passam de pequenas incomodidades para um ativismo tão intenso e em pontos fundamentalmente contrários às pressões do Partido Comunista Chinês na transformação da democrática Hong Kong em mais uma cidade comunizada. Suas primeiras sentenças de prisão foram curtas. Ele não tomou muitas desobitantes impagáveis por seu papel nas manifestações. Mais que isso, a família Wong passou em colume. Usualmente, uma ameaça real a um regime como o chinês sofre repressão implacável. Como exemplo pedagógico do que a tirania chinesa faz com os calos no seu sapato, temos o caso do ativista Shang Ping de Sichuan, exilado na Alemanha desde 2011, que em 2016 fez críticas a Xi Jinping numa carta aberta publicada na internet na qual pedia sua renúncia. A reação da ditadura foi, sob a estapafúrdia justificativa de que o pai e os irmãos mais novos de Ping tinham provocado um incêndio florestal durante uma cerimônia privada em homenagem a seus antepassados, prendeu os três. Aos irmãos de Shang disseram que os libertariam se convencessem o irmão a deletar o artigo e a parar de publicar críticas, que viu-se forçado a cortar relações com a própria família para sinalizar a ditadura que não poderia mais atingi-lo usando seus parentes. Em março de 2020, o magnata do setor imobiliário Ren Ziquiang desapareceu depois de chamar Xi Jinping de palhaço por sua gestão na pandemia da Covid. Ren, que já havia sido punido em 2016 por comentários críticos ao uso partidário do dinheiro público, foi julgado e condenado a 18 anos de prisão por corrupção, uma óbvia acusação fabricada. Outro caso bastante conhecido mundo afora foi o sumiço de Jack Ma, fundador do site de e-commerce Alibaba, que ficou três anos desaparecido após criticar os reguladores financeiros da China. Temos também a tenista Peng Shuai, que sumiu após acusar um ex-dirigente do governo de assédio sexual. Reapareceu em três semanas dizendo que tudo estava bem e desapareceu de novo. Em outubro de 2018, a atriz chinesa Fan Bingbing se manifestou nas redes sociais após pelo menos seis meses desaparecida na China. Na postagem, ela pediu desculpas e prometeu ser um exemplo. Fan desapareceu por meses até surgirem notícias de que ela e as empresas que ela representava teriam de pagar impostos e multas no total de 130 milhões de dólares, outro revés de tipo muito suspeito. Temos o caso do pesquisador de edição de genes He Jiankui que sumiu por quase um ano após anunciar em 2018 em uma conferência em Hong Kong uma polêmica pesquisa em que gêmeos nasceram após embriões terem os genes editados. O cientista acabou sendo condenado a três anos de prisão em dezembro de 2019 por praticar medicina sem licença. Bem, é esperado que um crítico do regime naturalmente atraia o olho de Sauron e toda sua fúria afinal provoca outros a repensar a situação e até se rebelar contra a tirania mas a ditadura chinesa não tolera nem mesmo a mais inofensiva discordância a perseguição religiosa que promove é um negócio hediondo uma rápida espiadinha no site Voice of Marchers ou do China Aid dará a você um vislumbre aterrorizante do que cristãos uigures e adeptos do Falun Gong por exemplo enfrentam na China de Xi Jinping deixarei os links dos sites na descrição entenda bem perseguição de indivíduos e grupos religiosos que não são politicamente ativos simplesmente porque não se submetem aos preceitos da vida espiritual permitida pelo partido mas voltando ao ativismo de Joshua evoluindo na investigação da hipótese eu fiz uma simples consulta no Google para ver seu nome e percebi que a mídia ocidental fez dele um popstar o que não é nada normal para ativistas anti-establishment em 2014 sua revista Time o colocou na capa em duas edições o elegeu como um dos 25 adolescentes mais influentes daquele ano o jornal inglês The Times também o elegeu jovem do ano a revista Foreign Policy o classificou entre os 100 principais pensadores globais e a agência France Press o considerou entre as 10 pessoas mais influentes de 2014 em 2015 a revista americana Fortune o classificou em décimo lugar na lista de maiores líderes do mundo fora os filmes e documentários até ali a impressão foi de que para o governo chinês pelo menos a meu ver era que ele era um risco permitido no contexto de uma Hong Kong democrática demais e com fortes laços e identidade com o ocidente para ser esmagada num golpe só de outra perspectiva após anos observando padrões na atuação dos movimentos populares a partir de 2011 considerei bastante difícil aceitar que o ativismo de Joshua em algum momento não seria capturado pelo establishment ocidental que tiraria uma casquinha da legítima luta pela liberdade e contra opressão deixo claro que reconheço que na luta política não há preto no branco e que as situações que exigem acordos pontuais com grupos ideologicamente duvidosos mas certas coisas ficam realmente curiosas para dizer o mínimo no ativismo do menino Joshua por exemplo e evoluindo na questão do sequestro de movimentos populares foi bem contraditório velo citar o filósofo marxista Slavoj Zizek no final do capítulo 3 para fazer uma referência ao Occupy Wall Street de 2011 lendo o discurso apaixonado de Zizek no acampamento de manifestantes do movimento Occupy admito que se eu não tivesse treinamento para identificar os cacoetes que os filósofos esquerdistas usam para inflamar os incautos e capturar suas mentes estaria aqui chorando de emoção diante de tamanha demonstração de consciência e dignidade inclusive aqui vai um parêntese para que você fique um pé atrás e examine melhor certos posicionamentos vindos da dita classe pensante um intelectual toda vez que sai da sua esfera de investigação e desce ao nível da atuação política ele se converte num propagandista ao adentrar a arena do jogo do poder deixa de lado a perspectiva do observador científico do investigador sincero pois escolheu um lado em detrimento da busca pela verdade extraí do discurso alguns trechos que certamente ecoaram forte na cabecinha do ingênuo menino Wong que parece não ter anticorpo suficiente para resistir a certos brados pungentes leva em conta que Zizek é psicanalista e conhece de profissão o que apela aos recônditos da psique humana leva em conta ainda que ele defende uma ideologia que sob o pretexto da igualdade mais matou inocentes no século XX preste atenção nisso daqui abre aspas seremos chamados de perdedores mas os verdadeiros perdedores não estariam lá em Wall Street os que se safaram com a ajuda de centenas de bilhões do nosso dinheiro vocês são chamados de socialistas mas nos Estados Unidos já existe o socialismo para os ricos eles dirão que vocês não respeitam a propriedade privada mas as especulações de Wall Street que levaram a queda de 2008 foram mais responsáveis pela extinção de propriedades privadas obtidas a duras penas do que se estivéssemos destruindo-as agora de noite pense nas centenas de casas hipotecadas fecha aspas pausa aqui assista ao filme A Grande Aposta que retrata a crise do subprime de 2008 um tipo de crédito de risco concedido a um tomador que não oferece garantias no mercado americano entenda que sim para cada operador ganancioso de Wall Street cada banqueiro malvadão existia um trabalhador fazendo uma hipoteca atrás da outra para faturar umzinho extra com aluguéis sem ter renda nem patrimônio para pagá-las muito menos a necessidade de ter tantos imóveis não estamos falando de criancinhas enganadas pelo lobo mal viu veja que é um problema moral sério que o filósofo preferiu ignorar em sua abordagem continuando Zizek disse ainda aspas nós não nós não somos comunistas se o comunismo significa o sistema que merecidamente entrou em colapso em 1990 e lembrem-se de que os comunistas que ainda detêm o poder atualmente governam o mais implacável dos capitalismos na China o sucesso do capitalismo chinês liderado pelo comunismo é um sinal abominável de que o casamento entre capitalismo e a democracia está próximo do divórcio nós somos comunistas em um sentido apenas nós nos importamos com os bens comuns os da natureza do conhecimento que estão ameaçados pelo sistema fecha aspas peraí perceberam a síntese confusa de termos a economia chinesa e por extensão seu capitalismo é de tipo fascista afinal o estado controla tudo e tem participação nas empresas não tem livre mercado e sim os campeões nacionais sócios do partido que enquanto forem obedientes podem enriquecer com pouca concorrência depois desta falsa premissa ele dá um salto e afirma que o capitalismo e a democracia não funcionam mais juntos e irão se separar o que ele insinua em seu lugar? que o seu comunismo só se importa com os bens comuns os da natureza e do conhecimento daí depreende-se que ele apoia as agendas ambientais e de controle cognitivo que impõem pedagogias e controles vindos de fora de cada país a preservação da natureza é um mero pretexto para exercício desse controle na questão do conhecimento há muito existe uma tutela das grandes elites globalistas e comunistas de forma alinhada e até coordenada sobre o que se ensina pesquisas científicas o que circula e o que não circula de informação são os maiores promotores da censura enfim vamos em frente movimentos de rua a começar pelo Occupy Wall Street via de regra são organizados pela esquerda e financiados pelos grandes capitalistas que eles juram combater movimentos orgânicos populares são menos frequentes eles se levantam contra questões muito específicas e tendo resolvido o problema cada um vai para sua casa e vida que segue caso você se dispõe a investigar esse jeito novo de estimular e direcionar indignação surgida no Occupy a Primavera Árabe o Passe Livre o Eru Maidã vai chegar nas fontes de organização e financiamento que em nada tem a ver com uma população que está de saco cheio e decide sair às ruas repare que todos os movimentos começam na internet com uma militância jovem que depois recebe um cabresto de algum tiozinho safado da velha oligarquia quer um exemplo? o MBR voltando a Joshua vê-lo terminar um dos capítulos do livro em que defendeu tanto a liberdade a soberania popular ou democracia fazendo elogios a Lance Pelosi uma raposa velha da ala mais à esquerda do já esquerdista partido democrata americano com longas e profundas ligações com o establishment que ora antagoniza ora dá as mãos com os vermelhos do oriente a galera das grandes fortunas e do deep state americano é pra acabar ele não se ligou que ele estava ali dando protagonismo à oposição de Donald Trump no momento em que ele enfrentava a China no ponto que mais afetava a economia americana a transferência em massa de empregos americanos para o exterior que ramelada daí no capítulo seguinte ele vem com um discurso que em nome de combater o autoritarismo à extrema direita era preciso que as pessoas se preparassem prossegue oferecendo algumas dicas para que os jovens se capacitem a tal luta quando eu li isso eu lembrei que na época em que o livro foi publicado ele estava se referindo a tipos como Andrei Duda Matheus Salvini Git Wilders Nigel Farage Vitor Orban Donald Trump sujeitos que em linhas gerais defendem os interesses de seus países não aceitam interferências de entes supranacionais e querem preservar a identidade de seus povos o que é de extremo início afinal é curioso um jovem que vivia a ameaça real de sucumbir a uma ditadura comunista fizesse esse tipo de confusão malícia burrice ingenuidade que pode ser se para ele nacionalismo remete a China ditatorial da qual ele quer se livrar precisa separar Aros de Bulgarios mais que isso precisa estudar depois ele dá dicas sobre como combater a ameaça global da ocasião o cerceamento da liberdade para Joshua como que você faz isso engajando-se politicamente veja bem o que fez a cabecinha do menino a mídia ocidental transformá-lo num herói de mangá associando-o com os democratas americanos ele sai dos gravíssimos problemas do seu quintal para a porcaria do discurso do mundo melhor virou outro filhote de cruscaedo da ONU para fechar eu volto à hipótese da oposição consentida que a meu ver está confirmada nada como o tempo não é mesmo aproveitando o choque do coronga e dos primeiros lockdowns mundo afora o governo chinês impõe em 30 de junho de 2020 a lei da república popular da china sobre a salvaguarda da segurança nacional na região administrativa especial de Hong Kong aprovada pelo partido comunista da china e sancionada pelo presidente Xi Jinping no papel criminaliza atos interpretados pelas autoridades como secessão subversão terrorismo e conluio com forças estrangeiras a pena máxima que pode ser aplicada é a prisão perpétua e alguns casos podem acabar sendo julgados na china continental na prática é uma intervenção direta do governo central chinês na cidade semiautônoma para criminalizar e eliminar sua tradição democrática após anos de derrotas em temas autoritários bastante sensíveis ao regime graças a ferrenha oposição popular imagino que os quase seis meses de povo na rua em 2019 contra o projeto da lei de extradição tenham sido a gota d'água com a lei de segurança nacional a oposição em sentido amplo foi cercada um dia depois que o texto entrou em vigor o governo alertou que a frase liberte Hong Kong a revolução dos nossos tempos poderia ser caracterizada como subversão a seguir perseguição política prisões cassação de parlamentares redução da liberdade de expressão e de imprensa o hino de protesto glória a Hong Kong foi banido e a secretaria de educação de Hong Kong pediu as escolas que fizessem uma revisão das apostilas usadas no ensino para garantir que elas não violassem a lei de segurança nacional houve relatos de professores que foram afastados por ter alguma relação com os protestos de 2019 livros de personalidades pró-democracia foram removidos das bibliotecas públicas da cidade e há uma ordem para que filmes que coloquem em risco a segurança nacional da China também sejam censurados pela autoridade de censura de filmes de Hong Kong apavorados os hongkongueses começaram a apagar de celulares e computadores fotos conversas sobre os protestos ou contatos de outros ativistas que possam ser usados contra eles em um processo alguns chegaram a jogar fora peças de roupas usadas em manifestações com medo de serem reconhecidos a conta no X de Joshua por exemplo não tem publicações novas desde 2 de dezembro de 2020 muitos removem o cartão SIM de seus celulares ao sair de casa para evitar que seus trajetos sejam rastreados outros deixam de usar redes públicas de Wi-Fi temendo o rastreamento ou a invasão de seus celulares o governo oferece recompensas de 1 milhão de dólares a quem fornecer informações que resultem na prisão de infratores da lei a coisa ficou tão absurda que impostores se passaram por jornalistas da agência Reuters para ter acesso a informações sobre opositores chineses que participaram de manifestações contra o ditador Xi Jinping em um ano a estrutura administrativa de segurança de Hong Kong foi transformada com a instalação de um escritório de segurança nacional que responde a Pequim além da criação de departamentos de segurança nacional na polícia e no sistema da justiça local no primeiro ano em vigor mais de 100 pessoas foram presas sob suspeita de violar a legislação e vários opositores foram impedidos de concorrer às eleições parlamentares a lei de segurança nacional também foi usada para impedir a candidatura de ativistas e políticos anti-Pequim nas eleições parlamentares que deveriam ter ocorrido em novembro de 2020 adiadas por um ano sob a justificativa oficial da pandemia mas que de fato foram postergadas para que o Partido Comunista da China aprovasse em tempo hábil uma reforma eleitoral abrangente para Hong Kong permitindo a candidatura apenas de patriotas entre aspas e tornando praticamente impossível que a oposição pró-democracia venha ocupar cargos importantes no governo da cidade ou que tenha parlamentares suficientes no legislativo para bloquear propostas da governante pró-Pequim Carrie Lam outro episódio demonstra o uso da Lei de Segurança Nacional para perseguir opositores em novembro de 2020 quatro legisladores tiveram seus cargos cassados depois que a China decidiu pela demissão imediata de legisladores que deixaram de cumprir os requisitos legais de manter a lei básica a Lei de Segurança Nacional foi anexada à mini-constituição de Hong Kong De acordo com o documento aprovado pelo Comitê Permanente do Congresso Nacional o legislador poderá ser desqualificado e removido do cargo C apoiar a independência de Hong Kong se recusar em reconhecer a soberania da China e seu exercício de soberania sobre Hong Kong buscar a interferência de países estrangeiros ou forças externas nos assuntos da cidade ou cometer outros atos que ponham em risco a segurança nacional Quem anunciará a decisão sobre a remoção de um legislador é o governo de Hong Kong pro Pequim Após a demissão dos quatro parlamentares todos os legisladores do Leg Kong renunciaram aos seus cargos em protesto Depois uma troca de cargos do governo causou mais especulações sobre a influência de Pequim sobre Hong Kong O secretário de Segurança John Lee Ka-Shield foi elevado à posição de secretário-chefe da cidade isto é o número 2 do governo local causando temores de que elementos de segurança nacional vão se tornar cada vez mais proeminentes na área política de Hong Kong Mas e Joshua no meio dessa tragédia toda? Horas após a publicação da lei ele comunicou via Twitter que estava se retirando da liderança do partido demosisto Mais tarde o partido publica uma nota em suas redes sociais para informar sua dissolução Em julho de 2020 ele lamenta que a Europa em nome de manter suas relações comerciais com a China está virando as costas para Hong Kong No ano anterior o governo chinês ficou enfurecido quando Joshua encontrou-se com o ministro das relações exteriores da Alemanha Depois do tiro de misericórdia em Hong Kong com a lei de segurança nacional a Alemanha quis afagar Pequim oferecendo-se para desempenhar o papel de mediadora na crise Leia-se Ficar de boa com a ditadura Tirou uma casquinha de Joshua mas na hora da verdade escolheu seus interesses econômicos Quase todos os países do velho continente fizeram o mesmo Joshua disse na ocasião abre aspas Eu realmente espero que Angela Merkel não sacrifique os valores fundamentais da Alemanha para defender a economia e passe a mão na cabeça da China Depender da China mais cedo ou mais tarde será desastroso para a Alemanha Fecha aspas Em maio de 2021 ele foi condenado a mais 10 meses de prisão por ter participado de uma vigília ilegal ocorrida em 4 de junho de 2020 para relembrar o massacre da Praça da Paz Celestial A vigília era realizada anualmente desde 1990 um ano depois do massacre que até hoje não tem os números reais conhecidos fala-se em centenas ou milhares de vítimas No entanto com o aumento do controle do governo de Pequim e Hong Kong as manifestações pela data foram proibidas pela primeira vez em 2020 A polícia justificou a medida como uma forma de evitar a propagação da convite mas os opositores acusaram o governo chinês de restringir as manifestações para a democracia mesmo com a proibição milhares de pessoas se reuniram para lembrar a data e dezenas foram presas Quando recebeu esta sentença Joshua já estava cumprindo outra pena de um ano e cinco meses por ter participado das manifestações de 2019 Em abril deste ano foi condenado a três meses de prisão por desrespeito ao tribunal após violar a proibição de publicar dados de agentes das forças de segurança A acusação também alegou que o jovem violou outra ordem que proibia a publicação de matérias que pudesse levar o público a identificar o agente da polícia que disparou contra um manifestante em novembro de 2019 Veja a que ponto chega a opressão O poder público age violentamente contra um indivíduo que não tem o direito de saber quem o está agredindo Durante 156 anos Hong Kong foi literalmente uma ilha de democracia liberdade e prosperidade em contraste extremo a experiência dos irmãos do continente que vivem sob comunismo desde 1949 Desde a transferência de soberania os habitantes de Hong Kong lutaram contra reiteradas iniciativas da administração continental de cercear as liberdades legadas pela colonização britânica Foram mais de 20 anos resistindo e é realmente uma tragédia vê-los capitular Concluo enfatizando que o relato de Joshua apesar dos problemas e contradições que apontei não deve ser desprezado É sim um alerta e traz aprendizados difíceis sobre como conduzir e que rumos podem tomar o combate contra uma tirania Para você que ficou até o final agradeço a audiência aproveitando para pedir que curta o vídeo e compartilhe Até breve Tchau